O professor não deve ensinar coisa nenhuma, deve despertar interesse e ao despertar interesse o aluno vai ao fim do mundo. Em qualquer tempo, do ontem e do hoje, a passagem do liceu para a universidade é um salto. Eu entrei na faculdade, entrei, e o primeiro exemplo é o meu, e depois caminhei ao longo do tempo. Três colegas do Messina, no qual eu era o Benjamim, resolveram refundir o Orfeiá Universitário, que tinha sido criado em 2011, o Orfeiá, a Tuna, a Orquestra de Tango. E porquê a Orquestra de Tango? E eu fui escolher porque era o único que tocava piano. E a Orquestra de Tango, porque naquela altura o que se dançava era a valsa, o fogo de troto, o balde-step e outras coisas. Em que a dama, estavam cada afastado do dama, aparecia o tango em que, e ela se encostava, com boas ou más intenções, são sempre agradáveis. Logo a seguida, e pela primeira vez, foi a primeira vez que apareceu no Ré Pericolos, na Lula, 50 Ré Pericolos. No primeiro espetáculo, é chamado vestido longo, que é o vestido de toalete, que na época se usa. No segundo espetáculo, já apareceu de uma capa batata. Isto é notável. Interessante, não é? Mas, entretanto, alguém diz, ah, se nós tivéssemos um tango nosso, um tango que fosse de jovem, um tango que fosse de estudante, um tango nosso. Eu calei. Fui para casa e comecei a pensar. Numa coisa que eu me admiro hoje, como é que eu pensei? E eu vou lhe dizer coisa. Há alguma vez vocês pensaram o que era ser jovem? Não. Amor distante. Olha bem, com essa frase, amor distante. Portanto, amor distante. E o que é ser jovem? O estudante é um jovem. E o que é que o estudante quer é saber. Portanto, deduz-se que o indivíduo, enquanto quiser saber, ao longo do tempo, será sempre jovem. Então, está sempre jovem. Portanto, a maneira da pessoa ser jovem é querer saber e ser. Eu acho que a Universidade tem um papel, a respeito disso tudo, tem um papel fundamental. É preciso que os professores sejam autênticos com os professores. Não sejam técnicos, não sejam empregados, porque só o amor perdura. E só o amor dá felicidade às pessoas. Não havendo amor, não havendo afeto, as coisas aparecem. Morrem. Bem, é que eu sou um admirador da Universidade. Eu entro aqui e olho para isto com admiração. Este edifício, para mim, é o grande edifício da Universidade de Portos. Já passou várias voltas. Mas também verifico, assim, tudo volta ao princípio. E a vós, todos, desejo que possam todos ter uma vida aventurosa. E dou-lhes uma dica, que é esta. Caminhem na vida com esperança. A respeito da adversidade. Porque a adversidade ensina muito. A respeito das infelicidades. Porque as infelicidades ensinam muito. O bem ensina pouco. Caminha com esperança. Mas duvidando daquilo que nós pensamos. Possivelmente, vamos dizer e fazer coisas certas. Se não duvidamos, provavelmente erraram. Sejam felizes. O antigo estudante e docente da Faculdade de Medicina. Professor e médico iminente. O doutor Arleandro da Fonseca e é, como todos sabemos, também, para lá dessa notável vida profissional, um símbolo raro de espírito académico no Estado de Porto. O antigo estado e no botão. Sejam felizes. Amor